No vídeo de hoje eu usei o 100% do poder do Batman e lutei contra o Todo-Poderoso Coringa. Foi a maior batalha da minha vida. Então assiste até o final e veja se eu venci ou não. Bom, o Coringa segue por aí. E aí, vamos atrás dele, Puck? Bora, eu tava até treinando aqui na parede pra quando eu pegar ele... Nossa, encher de suco. Nossa, então eu vou virar o Batman mais preparado de todos, cara. Então vamos lá que eu vou colocar a armadura do Batman. Virei o Bat-Ring e você virou o Batman? Exatamente, cara. A gente não pode lutar contra ele sem ser o Batman. É, então, eu acho que pra gente enfrentar o Coringa, vamos ter que ligar o portal que tá logo ali na frente. Quer testar a sorte? Vamos lá, cara. Eu tô com os blocos aqui já prontinho. Então vamos lá. Bom, Puck, eu tenho três blocos e aqui também tem três blocos. Então eu vou colocar o da Era Venenosa aqui. Vou colocar essa aqui, eu acho que é do Firefly aqui. Deixa eu colocar o último. E essa coloca do Pinguim. Toma. Boa. Será que o portal vai ser ligado? O portal está pronto para ativação. Aperte o botão. Olha o botão aqui. Posso apertar? Hum, aperta, vai. Então vai. Toma. Nossa, a gente vai buscar o Coringa, cara. Finalmente, cara. Ele já deve ter feito terror à Vera já. Ou só deve estar esperando a gente. Vamos, 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 vamos. Nossa, olha isso. Ligou. Caraca. Meu Deus. Nossa, cara. Onde a gente tá? Que isso? Nossa, olha o que o Coringa já fez em pouco tempo. Sim, é a bate-caverna alternativa dele. Nossa, vamos lá. Tá, tem que tomar cuidado. Nossa, eu tô ouvindo a risada. Ó, toma cuidado, porque aqui tem muita lava, então é perigoso. Ui, tem que fazer até um parkour. Beleza, Coringa. Cheguei. Nossa, olha ele aqui com o Alfred, cara. Meu, ele levou o Alfred embora pelo pescoço. Você não viu o que ele fez com o Alfred? Não vi, cara. Eu caí. Nossa, vamos atrás. Vamos atrás muito do Coringa, cara. Sobe aqui, ó. Nossa, olha o que o Coringa tá fazendo, cara. Ele tá prendendo os animais. Não, não vou bater neles, não. Deixa ele ali. Ah, e aqui tem alguns, ó. Eles são vilões, ó. Esses daqui. É, vilão. Então aquele ali vai pro saco. Tá, vou tentar jogar uma. Beleza. Nossa, não deu certo. Não dá certo. Bom, então vai ter que ser pelo outro lado. Nossa, os Ghastri são palhaços. Coitado. Não, a culpa disso é do Coringa, cara. E ele fica preso ali, né? É. Se bem que o Ghastri até no... Se bem que ele até no normal, ele já é do mal, né? Então... Ah, mas coitado, velho. Olha o que o Coringa fez com ele. Tome, então. Só congelar. Só congelar uma vez. É, foi. Olha lá o congelamento lá nele. Nossa, minha mira tá em dia. Boa. Minha mira tá em dia, você viu? Tá, cara. Você é louco. Tá, tô derrotando os bichos aqui já. Nossa, mas é muito longo o caminho pra ir de um lugar pro outro aqui na faça do Coringa, cara. Bom, cara, eu acho que essa daqui é a mais difícil. Pior que é. Mas olha aqui, ó. Vamos abrir. Boa. Opa, calma, calma, calma. O quê? O quê? Ah, não serve pra nada, pô. Pô, você não sabe. É porque a gente tava lá e não conseguiu subir por aqui, você não lembra? É. Vai, vamos entrar logo aqui. Eu vou fechar na sua cara. Ai, não deu certo. Quase deu. Não deu. Nossa, aqui já tem um sordadinho. Se liga. Olha ali, que bicho é que... Oxi! Oxi! Jogando neles, cria umas plantinhas, ó. Que da hora, mas olha ele. Oxi, não dá fogo. Ah, achei que era fogo esse chão, cara. Tem até uns passarinhos que soltam a bomba. Cuidado. Beleza, derrotei. Nossa, difícil acertar eles. Ó, vou tentar subir por aqui. Vem, 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 vem. Ó, já terminei aqui, ó, um parkour. Caraca, você tá muito rápido, mano. Mano, é que tem muito bicho, cara. É, ignora esses passarinhos aí. É, então, vou começar a ignorar. Não dá pra acertar eles. E, meu Deus, onde a gente tá? Tá, aqui tem um negócio, ó. Que caverna é gigante, cara. Então, pior que é... Eita, é um caminho aqui? É por aqui, ó. É por aí? É, ó, por aqui, ó. Ah... Eu abri um caminho. É, tem um caminho aqui, ó. De onde a gente veio? Pior que não é, não. A gente veio de lá. Foi sim, foi a parede que eu abri agora ali. Sério? Sério. Nossa, então é pelo outro caminho, então. Era lá mesmo, naquele abismo. Foi mal, mano. Eu que vi errado. Fui lá mesmo, eu tenho quase certeza. Então, você acha que tem que pular lá? Porque é bem aqui, ó. Consegue me seguir? Consigo, vai. Tá, eu acho que eu já sei. Uh, é aí mesmo. Tô aqui, ó. Boa. Nossa, olha que da hora. Ó, tem que tomar cuidado, ó. Porque o Coringa, ele é meio doido. Tá, é. Ele não apareceu. Tá muito silencioso. Tá, eu acho que eu já achei alguma coisa por aqui. Vem aqui. Olha isso, ó. Tem uns bichos aqui, ó. Eles é do mal? Nossa, eles é! É, cara. Você tem sorte que eu não caí na lava. Mas você ainda pergunta se algum bicho aqui é do mal. Então, eu tô congelando eles, ó. Vai, vamos seguir. Congelei e vamos seguir. É, deixa esse cara aí. Bom, mas eu acho que tem que ir por algum lugar daqui, cara. Ali, ó. Nossa, cuidado. Pra eles não te derrubar. É, por isso que eu já tô finalizando ele daqui, ó. Nossa, não tô enxergando nada. Não, não acerta. Não deixa ele te acertar. Não dá pra enxergar nada. Meu Deus. Tá, toma cuidado. Nossa. Tá quase caindo na lava. Eu tô apanhando de todos os lados, cara. Meu Deus, consegui escapar. Nossa, eu tava apanhando de todos os lados, cara. Olha lá, ó. Aquele bicho ali, ó, que tava me derrubando, ó. É, então. Tá, agora vem por aqui, que eu acho que é por aqui. Eu acho que é aqui, ó. Vem aqui. É aqui mesmo. Vem, 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 vem. É aí? É. Nossa. Ovelha, cara. Como assim? É bode? Nossa. Era aqui mesmo, ó. Vem aqui. Nossa, tadinha. Só deu pra acertar o grito. Não, mas aí a culpa não foi minha. O bode veio me dar uma cabeçada. É. Beleza, é. Agora você sobe por aqui, ó. Aí subindo aqui, você faz esse parkour. Se liga. Uou. Pelo menos uma, né, Crazy? Não. Pelo menos todas, né? Até porque eu já fiz outro caminho aqui, ó. E já abri a porta. Vem, 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 rápido. Nossa, eu tô apanhando aqui. Dos bode. Nossa. Os bode é forte, tá? É louco. Cabra forte. Ó, por aqui agora, ó. A gente solta lá, ó. Eu acho que é aqui, ó. Então, é porque eu abri aqui e a gente vem por aqui agora. Ah, entendi. Ó, a mente tá à frente. Meu Deus, cuidado com os creeper. Cuidado, tá? Eles explode. Boa. Ó, aí abre o caminho por aqui, ó. E tem que dar a volta. Será? Será que não tem que jogar mais uma vez, tipo, no cantinho assim, ó? Não sei. Tá, aqui tá difícil. Será que a gente vai ter que pular aqui, ó, agora? Ai, eu acho que é isso mesmo, cara. Tá, ó. Acho que vai ter que vir aqui de trás. Tá, pode falar. Ah, e caí aí. E pulou olhando pra cima. Aqui, ó. Já tô aqui, ó. Boa, cara. Aí nós vamos vir aqui na pontinha. E olha ali o bloco de ouro. Uh, eu não tinha visto. Consegui passar. Boa. Foi difícil, mas eu passei. Tá, tô dando um speed aqui. Vai, vai, vai. Você consegue. Nossa, é difícil, hein? Cara, que difícil chato. É, mano. É que é difícil. Cara, mas você já percebeu que o Coringa não deu uma notícia de vida? Só fica testando a gente? Então, ele é pilantrinha, cara. Agora eu quero saber pra onde a gente tem que ir. Acho que é só cair aqui, não. Ah, é só cair mesmo, cara. Você acredita? Você acredita que ele só caiu? É, cara. Esse Batman aí tá preparado, mas não inteligente. Tá, mas você viu o que já abriu aqui, então? É, uh... Ó, cuidado com o cuidado. Boa. Cuidado aí. Ai, que susto. Beleza, derrotei ele. Bom, olha aqui, ó. Ah, o olho dele apagou. Não, mas olha aqui, abriu pra ter a porta. Eita, eu abriu na porrada. Caramba. Você não tinha visto essa porta? Não. Tá, cuidado agora. Oi, atrás de você. Vou defender sua cor. Valeu. Deixa eu jogar aqui nele. Calma aí. Aê. Pra ele ver como é bom pra tosse ser explodido. É. Boa, agora aqui já tem um. Nossa, já combei. Aqui já tem uma ovelha. Foi também. Cara, eu não vejo a hora de achar o Coringa. Meu Deus, mano. Ele não para de correr, cara. É, mano. Minha mão já tá queimando aqui pra dar um supapo nele. Nossa, eu também, cara. Oxe, não é aqui não, hein? Eu acho que é. Você acha? Eu acho que é seguindo ali mesmo. Saindo pra rua? Nossa, é aqui na rua mesmo. Cara, aqui é tudo ao contrário. Eu quebrei o hidrante de água, saiu o fogo dele. Nossa, é o Coringa, pô. Nós estamos lutando contra muita gente. Ó, os bichos vão vir aqui, ó. É só derrubar isso e... Toma. Meu Deus. Nossa, do Coringa é pilantra. Caraca. É, ele deixa armadilha. Ele é um safado. Não, o Coringa é embaçado mesmo, cara. Mas, ó, vem aqui por aqui, ó. Ó, tem mais uma porta do bobo. Meu Deus, Puck, não me diga o que é. Vem aqui. Cara. Você sabe o que é isso? Bom, sabe, eu não sei muito não, mas nós vai ter que fazer uma escolha, né? Eu não escolho a porta errada. Nossa, cara. Nossa, essa daqui é certa. Não, não é. Oxi. Oxi, é infinito. Tá, então essa daqui é certa, ó. Vem aí. Será que vai ter uma roupa muito especial do Batman lá dentro pra nós chamar o PVP? Nossa, meu Deus, cara. Tá, bom, a porta certa é essa daqui, ó. Nós dois errou, meu Deus, mano. Ou não, ou pode não ser, né? É essa. É isso mesmo. Tá, e agora tem que jogar uma dinamite aqui. Meu Deus. Oxi. Vamos aqui. Nossa, olha isso aí, ó. Tem a astralha. As o quê? Astralha. É a traça. É a astraça. Então, tem a astraça aí, pô. Ó, tô derrotando aqui a astraça, ó. Ó, acho que eu já encontrei a saída. Tem duas, na real. Tem aqui. Cuidado, cuidado. E tem a do outro lado. Ó, tem aí, ó. A traça. Joga lá do outro lado. Ah, acho que eu errei. Meu Deus, mentira. Nossa, cara, você errou o negócio reto. Agora eu não erro. Nossa, também. Vem aqui, ó. Vou ver aqui primeiro. Tá, aqui tem uma cabra. Poxa, aqui tinha só uma cabra. Uma cabra, enquanto aqui tem um monte de tralha ainda. Tem mesmo? Cara, eu tinha visto um negócio ali, ó. Eu acho que é aqui, ó. Tem o número um, ó. Aqui, ó. Tem uma parede aqui também, ó. Onde? Aqui, ó. Acabei de quebrar, ó. Nossa, como você quebrou isso? Tinha uma parede aqui, eu quebrei. Ah, desse jeito. Nem vi. Ó, é aqui, ó. É aqui pra baixo, ó. É esconderijo, ó. Nossa, o Coringa é pilantra, hein? É, estamos chegando, Coringa. Já pode entregar nas perninhas aí, já. É, o Coringa é pilantra, cara. Uh, cuidado, é fogo. Tem que jogar pra cá, ó. Pra queimar o gelo. Isso. Olha, eu passei, cara. Mas aqui não tinha nada. Será que é do outro lado? Bom, e aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo. Bom, pra gente passar pro outro lado, vamos ter que descongelar. Ah, é só fazer esse daqui, ó. Boa. Olha, agora a gente pula. Meu Deus, olha as ovelhas. Tá, bate nelas aí, tadinhas. Beleza, bate nas ovelhas. Ah, qual dos lados agora? Tá, eu acho que é pra lá mesmo, não é pra cá, ó. É, vamos tentar. É rápido, boa. É aqui mesmo. É aqui mesmo? Então vai, então. Vai. Nossa, é difícil passar por isso, hein? Cara, tem que ir pro cantinho da parede. Aí, passei. Tô passando aqui também. E aí, tem mais alguma coisa? Cara, tem aqui. É o caminho agora pras portas de novo, ó. Quer ver o Ina acerta de primeira? Duvido. É essa. Essa daqui é a certa. Não é a do meio. É. É a do meio. Eita, eu acertei. Acertou? Eu acertei. Olha o Alfred! Olha o Alfred! Eu falei que eu acertei. Bom, dá pra gente salvar o Alfred. Ó, assim, ó. Oxi. O quê? Outro tipo de labirinto, cara? Não ativa isso, ó. É vilão. Nossa. Vai ter que achar o ventilador certo. Então, também tô achando. Achei. Eu achei um certo. Boa. Ó, vou tentar buscar aqui. Mas mesmo assim, não é o suficiente. Tem que ter mais. Cara, eu vou soltando todos, então. Tá. Ah, a gente vai ter que lutar de qualquer jeito. Nossa, agora tem muito Creeper. Cuidado. Tá, crazy. Acho que eu achei o certo. Cara, tô congelando aqui os Creeper. Beleza. Tô com pouquíssima vida. Vou te ajudar daqui de cima. Beleza. Boa. Nossa, mas tem muito Creeper ainda. Nossa, os Creeper flutuam também. É, se eles pegarem o elevadorzinho. Ó, agora vem aqui. Nossa, mais um de Creeper. Uh, eu sei. Aquele ali é o certo, ó. Vem cá. Qual? Tô indo. Caramba, como você sabia? Ah, eu já. Eu não falei. Nossa. Meu Deus, quer aqui embaixo com os Creeper. Nossa, derrotei todos. Oi. Bom, eu cheguei no Alfred. Nossa, era um Alfred fake, cara. Era um boneco? Era. Ó, sobe aqui. Tem uma escada. Então, esse Coringa vai pagar muito, cara. Nossa, ele vai. Ele tá brincando com a gente, cara. Beleza, eu tô chegando aqui no Alfred, eu acho. Nossa, cheguei numa casa de brinquedo, eu acho. Outro monte de brinquedo do Batman. Meu Deus, tem até bicho. Tá, cheguei. Nossa, finalmente. Cuidado com os brinquedos. Nossa, eles explodem. E outro labirinto, cara. Pior que tem. Cuidado, eles explodem. Ó, consegui subir no topo, mas ainda não achei nada. Cara, as ovelhas são muito resistentes. Nem a dinamite derruba elas. É, esse pelão dela deve me proteger, né? Então. Tá, os podes. Eu acho que eu cheguei no último brinquedo. Não. Toma cuidado pra... Eita. É, pra ter uma bomba nos brinquedos. Ó, vamos descer aqui só pra ver. Eu acho que não era não, hein? Não, olha aqui. Não é possível. Ah, tem três caminhos. Nossa, tem três portas. Cara, eu vou tentar ver qual é a certa aqui. Beleza, achei a errada. Essa daqui vai ser a certa, então. Tá, a minha vai ser a certa. Eu acertei aqui. Ah, não consegui. Vem aqui, tá no meu caminho, vem. Tá, aqui não tem nada, tem poço. Será que a gente tem que pular nesse poço? Ah, é o Coringa, né? Vou pular. Meu Deus. Quanto mais nós desce, mais desce. Então. Nossa, cara. Ó, aqui tem uns botão pra apertar, ó. A gente sempre volta pros olhos da Coringa. É, é um puzzle. Abriu? Abriu, pelo jeito. Mas olha aqui, ó. Tem outro botão, ó. Clica nele pra ver. Ah, não dá. É, foi um puzzle, cara. É. Tudo leva ao mesmo lugar. E abriu a porta. É, que... Não, isso aqui foi da hora. De respeito, de respeito. O Coringa pensou. Cara, achei o Alfred e o Coringa. Caraca. Temporizador de hiperdição do Alfred. Salve antes que esteja tarde demais. Nossa, calma aí. Tem esse negócio brilhando. Nossa, Coringa. Eu entendi, cara. Calma aí. O quê? Derrota os bichos. Derrota os bichos. Ó, eu acho que é aqui em cima, ó. Vai derrotando os bichos. Beleza. Ó, olha aqui. Nossa. Beleza, é isso daqui mesmo. Quebrei em um. Nossa, aí o Alfred tá inchando. Beleza. Caraca, vai rápido, Crazy. Quebrei outro, quebrei outro. Tá, falta só enxergar o terceiro. Tá vindo da onde? Tá, a gente tem que ver da onde tá vindo agora. Achei, achei. Nossa, calma aí. Aqui, no começo. Foi, eu acho. Boa. Boa, salvei o Alfred. Nossa, Alfred. Não sei nem falar mais o nome do mordomo, cara. Tá, e abriu mais um caminho, ó. Vem aqui. Nossa, aqui tem o Alfred de verdade. Salve o Alfred antes que seja tarde demais. Nossa, eu acho que agora é o Coringa verdadeiro. Bom, então vamos, né, cara. Esse Coringa não para de fazer coisa ruim. Então, tenta derrotar os bichos. Nossa. Dá, eu ia falar pra você derrotar os bichos e eu tentar salvar o Alfred. Aqui tem uma caverna. Tá, mas não tem nada nessa caverna. Nossa, olha o tempo indo. Beleza, deve ser alguma coisa aqui. Derrota os bichos, por favor. Beleza. Ah, isso, vai derrotando. Vai, pode ir na frente. Beleza. Vamos ver. Tá, tô indo. Aqui tem uma porta. Ué. Ah, entendi. Eu acho que é ali. Vamos ver. É isso mesmo. Nossa, consegui, consegui. Você viu? Vi, o que aconteceu? Eu consegui. Ah, você impediu o martelo? É, eu impediu o martelo. Nossa. Cadê o Coringa? Sumiu. Ele sumiu. Ele levou o Alfred. Abriu aqui, ó. Ah. Nossa, olha o Alfred. Destino de Alfred para sempre. Putz. Mais uma vez. Esse Coringa tá de sacanagem, galera. Não, não é possível. Ó, tô seguindo tudo aqui. Então, pelo jeito, a gente não pode vacilar. Então, é. Vai. Nossa, consegui. Ai, socorro. Mano, tem muito bicho. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou congelar. Eles vão me derrubar. Ai, minha visão. Nossa, beleza. Eu tô conseguindo passar. Nossa, a vida do Alfred descendo muito rápido. Beleza. Nossa, que isso? Tá. Eu acho que deu certo. Ele tá levando ele para outro lugar de novo. Tá levando. Abriu aqui. Olha aqui. Coringa. É, galera para sempre. Coringa, mansão. Agora é ele, agora é ele. Mansão. Agora é ele. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Ele fica sentado aí de boa, tá achando o quê, Coringa? Então, mas o problema é o... Ai, olha isso aqui, mano. Ai. Cara, toma cuidado. Nossa. Eu já entendi. O Coringa é a junção de todos que a gente derrotou até agora. Olha aqui, gelo. Ó, gelo. Verdade. Tem um mob igual de todas as fases. Derrotei aqui o de gelo. Fica vendo, jardim botânico. Olha aqui, ó. Da era venenosa, ó. Nossa, isso aqui é chato. É, então no fim, no fim ele tava... Controlando todos. É. Beleza, derrotei o daqui. Vamos ver qual vai ser o próximo. A fábrica. Ai, eu tô com pouca vida. Beleza, consegui pegar a vida. Mano, eu preciso da sua ajuda agora que eu tô doido. Tá, eu tô aqui. Prendi, prendi, prendi. Olha aqui, ó. Boa. Só prender o de fogo e arrebentar ele, ó. Nossa. Boa. Tá, agora vem, Coringa. Ai, por que eu não acerto o Coringa? É, ele vai ficar aí, ó. Não, pra acertar o Coringa é só assim, ó. Oxi. Tá, acerta, acerta, acerta. Boa. Qual vai ser? Ele tá achando o quequem pra ficar assim debaixo cruzado, sentado. Ele tá brincando com a gente. Uh. Ai. Ele tá nem em cima agora. Calma aí. Vou logo soltar o de gelo nele. Toma. Beleza. Ah, agora é o do Pinguim, ó. É, o do Pinguim, ó. Tô derrotando. Boa. Derrotei o Piringa. Nossa. Piringa. Eu derrotei o Piringa, Puck. É. Tá, Coringa. Nossa, ele tá dentro de carrinho. Ele tá brincando, mano. Vou jogar dinamite nele. Cara, cada vez que passa o tempo, esse Coringa me irrita mais. Nossa, olha isso, cara. Beleza. Piringa. Calma, calma. Aí, vamos derrotar, vamos derrotar. Já era, já era. Olha lá, o carrinho dele deu problema. Pifou nessa lata velha aí, né? Olha lá, ele de cara no chão. Aê. Cara, deu tempo nem de pisar nele. Ó, vamos ver o que a gente ganhou. Você derrotou o Coringa. Ele foi levado para o GCPD, mas seu aparelho foi deixado para trás. Carro em miniatura do Coringa. Armado com uma infinidade de pequenos explosivos, coloque o carro para soltar um caos sobre seus inimigos. Os inimigos atacarão o carro até que seja destruído. Nossa, se liga. Olha isso. Eita. Nossa, ele tá explosivo. Não sou seu inimigo, não. Não sou seu inimigo, não. O carrinho. Oi. Tá, e agora? Como a gente foge daqui? Ó, o Alfred aqui, ó. Alfred, Mercy Bruce. Graças a Deus você fez isso. Temo que não teria sido muito mais tempo. Até que eu conheci a minha desgra... Vamos deixar este lugar medonho e voltar para a Bate Caverna. Ô, o que é isso proibido? Não. Ah, Bate Caverna. Então, acho que a gente vai ser levados também, né? Eita. Tá os dois aqui, ó. Ó, todos os supervilões. Alfred está seguro e o portal foi consertado. Ah, o que resta é a charada de estroides. E seus três ternos roubados? Oxe, eu não entendi nada. Cara, tá metade inglês, metade portuguesa. Então, mas a gente prendeu todos, cara. Esses vilão aqui não foi nada pra gente. Então, sabe o que eu tenho pra falar? O quê? Que a nossa missão em Gotham City está cumprida e completa. Porque todos os vilões estão atrás da grade. Que a nossa missão em Gotham City está cumprida e completa.